Pra ter uma mobilização da Lava Jato contra um ministro, é porque a coisa é feia, né? Não, ele acusou a Lava Jato de corrupção, só isso, só isso, só isso, com essas palavras de marginal. A margem da lei, entenda-se, essa é a definição. Quem é marginal, tá a margem da lei. Com palavras que se falam num botiquim, que é o Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, é inacreditável. Não se muda um basta a Gilmar Mendes. E o basta, o professor Modesto Carvalhosa entrou com um pedido de impeachment no Senado. Eu não sei onde está esse pedido, se precisa assinar, tal, eu assinaria. Não dá mais pra continuar, é onde chegou um negócio intolerável. As falas, ele nem ouve os outros colegas, ele vai embora. Ele vai embora, ele chega, fala, o STF é bico, é bico. Ele não trabalha, ele ficou três semanas em Portugal. É inaceitável, nós temos, não basta isso. Sabe quantos funcionários tem por ministro no STF? 222. Nós podemos falar que tem que parar isso, não tem condições. Não há Suprema Corte no mundo com o número de funcionários que tem o STF brasileiro. Não há no mundo, né? Então, e não há no mundo uma Suprema Corte que funcione como STF brasileiro. Estou falando em país democrático. Um homem como esse, Gilmar Mendes, falar o que fala e passar impune, ele não pode decidir o meu, o seu, o nosso destino. É necessário dar um basta, um basta constitucional. A coisa vai indo, vai indo, vai indo, isso não pode continuar. Ele disse assim, expressões de Gilmar Mendes, a corrupção já entrou na Lava Jato, expressão dele. Aí, eu responderia como o Joaquim Barbosa o fez em 2009, a Gilmar Mendes. Vossa Excelência está destruindo a justiça deste país. Sai à rua, ministro Gilmar. Faça o que eu faço. Vossa Excelência não está na rua, está na mídia, destruindo a credibilidade do judiciário brasileiro. Nesse caso, faço minhas palavras do Joaquim Barbosa. Vossa Excelência está destruindo a credibilidade do judiciário brasileiro. É isso. Agora, alguém tem de não, basta isso. Não é possível que ele continue fazendo sistematicamente. Quando a palavra vai para ele, ele começa a discursar. Ele esquece o voto. Voto que ele não produziu, que foram seus assessores, os juízes auxiliares. Que ele não trabalha. Eu desafio que ele mostre que horas ele entra no Supremo e que horas ele sai. Que ele pegue um mês. Entrada e saída. Entrada e saída. É possível demonstrar que ele não trabalhou. Você pega 30 dias. Ele não tem horário de chegar, horário de sair da casa da manhã. Nas sessões plenário, observem vocês a TV Justiça, né? Observem. A cadeira dele geralmente está vazia durante toda a sessão. Não é possível. A gente... A gente... Nós somos o quê? Cordeirinhos, bananas. Aqui é um bananal, como dizia antigamente uma certa pessoa. Eu acho que o Brasil é um bananal, porque não há no mundo um espetáculo tão absurdo como esse. Então, o senhor Modesto Carvalhosa tem toda a razão. Entrou com o Pirine Fittim e disseram, vai dar alguma coisa? Você acha que vai dar? É uma questão, claro. É marcar a posição. E eu apoio. Mas o Senado, nós sabemos que são 81 senadores grande, são rascados com a justiça. E dependem da boa vontade. E o Gilmar, hoje é o elemento mais antirepublicano do Brasil, que ele coordena todas as ações contra a Lava Jato. Ele sustenta... Os partidos políticos no Congresso Nacional amam o Gilmar Mendes, porque sabem que ele é o instrumento. E a grande questão é o seguinte. Se o Executivo faz uma coisa errada, você recorre à justiça. Se o Legislativo faz alguma coisa errada, você recorre à justiça. E o STF? Você vai recorrer a quem? Ao profeta Mohamed? A quem? A quem? Temos de mudar. A nova Constituição... Mas o senhor quer construir um super STF? Não, não tem jeito. Um STF para julgar o STF. Eu tenho nojo, o astro. Não, tudo bem. Eu tiro o som. Não, aquela solução que o senhor dá. A solução é destruir essa república. E põe o quê? Construir uma nova. Mas tem que botar. Essa é a questão. Queremos uma nova Constituição. Tudo bem. Não com 250 artigos. Mas haverá uma Constituição e haverá um Supremo. Haverá, mas não esse. Esse é um Supremo que é uma farsa. É uma falácia. Bando de gente que não trabalha. Foram eleitos pelo notável saber jurídico. O Dias Toffoli foi reprovado para a juíza. Notável saber jurídico e reputação ilibada. Isso, notável. Passou pelo Senado da República. Isso, que é notável saber. Passou pelo Senado da República, que é o órgão responsável por colocá-la dentro o ministro do Supremo. Isso, Dias Toffoli. É isso. Então, ouvinte, ouça o notável saber. O Dias Toffoli construiu uma nova República, que o esquema vai ser o mesmo. Não, não, não vai ser. Vai ter que ter um Senado. Não vai ser, claro que tem. Mas outro Senado, outro Senado, outros partidos, outro sistema de voto. Vou dar um exemplo para você, ouvinte. Registre aí. Dias Toffoli, ele foi reprovado para juízo duas vezes na década de 90 em São Paulo. Reprovado. Aí, virou, era advogado do PT. Depois foi subordinado na Casa Civil de José Dirceu, 2003, 2005. Lula nomeou para o Supremo. Alguém que tinha sido reprovado duas vezes na década de 90 para juízo aqui em São Paulo. Ele tinha notável saber jurídico? Tinha coisa alguma. Ricardo Lewandowski tem notável saber jurídico? Aonde? Mas quem vota isso é o Senado. Ele aprovou, professor. Mas espera, então eles não têm notável. Então vamos por parte. Primeiro, na primeira Constituição Republicana, a de 1891, não tinha um jurídico. Era só notável saber, ponto. Ponto. Aí é o que fez o Floriano Peixoto. nomeou dois generais e um médico. Ué, é. E que trabalharam bem, por final. E é isso que o senhor pretende? Ficaram alguns meses. Nomear dois generais para o Supremo? Não, não. É que os positivistas, os positivistas não tinham ideia de profissão. Você não precisava ter diploma para exercer a profissão. A concepção positivista é isso. D'Augusto Conte. Isso é uma outra coisa. Então, o que aconteceu? Depois o Congresso. Eles entraram, mas o Congresso derrubou. A partir de então, eles incluíram a expressão jurídico tal. Foi o Barata Ribeiro, que é nome de Rua Copacabana, que é pai do Ajudo Barata e avô do Ajudo Ribeiro, do conhecido murista tal. O Barata Ribeiro é um cérebro republicano e abolicionista, muito capaz tal. Era claro que era aquelas coisas do Floriano. O Floriano não estava nem aí com o Supremo, com coisa alguma. Lembra? Com aquela velha expressão do Floriano. O Supremo vai dar habeas corpus a um político perseguido por ele e falou, pode dar. Eu quero ver quem vai dar habeas corpus aos ministros. Então, era coisa do Floriano, que tinha um desprezo. Leia o que o Euclides da Cunha diz no contrato de confronto. Se o senhor pretende. E o triste fim do Policarpo Quaresco. Claro, não. Eu quero uma outra república. Outra. E como os ministros seriam escolhidos, professor? Seriam escolhidos por um mandato de nove, como em outros países na Alemanha, tem nove anos ou dez anos de mandato, que passa por debates públicos. Uma outra forma, uma nova Constituição. Essa tem 250 artigos e 75 de disposições transitórias. Não é possível. É a Constituição mais longa da história do Brasil. Trata de tudo. Até de futebol. De justiça desportiva. Está na Constituição. Olha que absurdo. Tem que ter uma outra coisa. A gente está farto. Ontem, outro dia, outra vez, a gente teve a sessão do Supremo, por obrigação de ofício. Não aguento mais ouvir. Eu não aguento ouvir o Gilmar Mendes, ouvir a voz dele. O João Plenário chega atrasado e vai embora. Não é possível. Alguém tem que dar um basta. Um basta constitucional. Não tem alguém para dar só um super supremo, Brasil. Não, é o Senado. O Senado tem. Tem impeachment. Existe na Constituição brasileira. Ah, bom, o Senado. Então, você que for votar em Senado, agora, dia 7 de outubro, você pensa... Olha, nós tiramos a Dilma. Lembra quando eu discuti aqui nessa do impeachment da Dilma? As pessoas falavam, não adianta ir à rua, não adianta nada. Ela tem mandato até 2018. Se o povo não tivesse imobilizado, ela estava lá. Foi o povo que derrubou a Dilma. Não é essas instituições carcomidas aí. Eles só referendaram com medo do povo. A Câmara e o Senado. E o Ricardo Lewandowski, que notável saber surpresa, você não sabe nem ler a Constituição. Nem ler, ele sabe. Ele fatiou o impeachment, algo que é infatiável. Ele fatiou que é um crime contra a nacionalidade brasileira. É que as pessoas no Brasil acham que tem que ficar de joelhos. Eu gostaria que o senhor dissesse o seguinte, o senhor Ricardo Lewandowski, na ação tal, decidiu assim e está errado. Impeachment. Agora, dizer que ele comeu frango... Impeachment. Eu estou dando um exemplo concreto que o Brasil assistiu durante três dias no Senado. Ele pegou o artigo constitucional que trata do impeachment e ele fatiou. O impeachment é muito claro. Está entre vírgulas que você fica impedido do exercício de função pública por oito anos. Está entre vírgulas. Ele colocou E. Então, como se fosse duas coisas. O impedimento, uma coisa, e o não exercício de funções públicas, o outro está entre vírgulas. Esse é o melhor exemplo. É inquestionável. Eu quero ver alguém que diga o contrário. Nós temos a gravação, tem o artigo constitucional e ele fez duas votações. O que não podia. O que não podia. Então, ele errou a vírgula. Mas por que ele comeu o frango, não? Não, não. Eu estou falando que ele não chegou pelos seus méritos. Ele não tem saber jurídico. A gente tem que dizer a verdade. Não ter medo de gente que não tem capacidade anti-republicana. Tem que dizer não tem... Dias Toffoli, reprovado. Tem saber? O que é isso? Alto lá, né? Nós temos de mudar. Aqui é Brasil, pô. Aqui não é uma bananal, um conjunto de bananas reunidos. Ou de rãs com achantes, como falava o Monteiro Lobato. Por isso que nós ficamos nessa draga. Mas nós vamos construir uma outra república. Essa aí não se sustenta. Acabou. Ela já acabou. É que não avisaram que ela morreu. É um zumbi. É uma república zumbi.